Olá, boa noite pra você que curte esse feriadão de 12 de outubro, hoje é sexta-feira, que beleza, hein? É claro que o ataque entra em campo pra te deixar muito bem informado, então fique comigo e veja os destaques do programa de hoje. Roda! Roda! E hoje, programa especial Dia das Crianças. Eu tenho dois convidados Um é o Marmanjão do Marcelo Renó Que já é sócio aqui E o outro é o Raiker Micael Saldanha Lopes De 11 anos Raiker, boa noite pra você Entende tudo de futebol O seu nome já é nome de craque, né? Quem foi o Raiker? Você sabe? Teu pai já te contou? Já Foi um grande volante da Holanda E já foi técnico do Barcelona É, você joga em que posição? Volante Mesma posição do Raiker, então? Muito obrigado pela sua participação E o ataque é assim, gente Abre espaço pra todo mundo Hoje o Raiker também Pode falar boa noite, Renó Pra você não ficar triste Boa noite, boa noite a todos aí Feliz dia das crianças Feliz dia de Nossa Senhora Aparecida também Hoje a preferência é do Raiker Se ele não quiser comentar, você comenta Pode deixar Combinado? Não deixa ele falar não, viu Raiker? Beleza Vamos falar do seu São Paulo também, hein? E participe você também do ataque Mande sua mensagem pelo 35984033011 Envie seu palpite de placar Dê aquela cornetada no seu time Peça abraços Enfim, fique bem à vontade Pra me ajudar a fazer o programa Ataque, tá ok? 984033011 Assim que as mensagens chegarem Eu falo aqui no nosso programa A primeira fase da segunda divisão Do Campeonato Mineiro Termina amanhã São seis partidas Três equipes já estão classificadas Coimbra, Valério Doce E Atlético de São João del Rey Araxá e União Lusiense Brigam pela quarta e última vaga Então veja os confrontos Lembrando que o Pouso Alegre Folga nessa rodada Confira O Valério Doce joga em casa Em São Gonçalo do Rio Abaixo Contra o Betis O Coimbra enfrenta o Ponte Nova O Passos, já eliminado Recebe o Atlético de São João del Rey Em Divinópolis O Patrocinense joga em casa Contra o Araxá O Montes Claros também joga em casa Recebe o Minas Boca no estádio O José Maria Mello E fechando a rodada E a primeira fase da competição O Boston recebe O União Lusiense Em Manhoaçu Todos os jogos São às três da tarde Renault, a última rodada Da segunda na manhã do Mineiro Atlético de São João del Rey Ainda tem a possibilidade De ficar na segunda colocação do grupo Mas são dois times Basicamente brigando por uma vaga Infelizmente Outros times da nossa região Montes Claros e Pouso Alegre Fora É, eu fiquei bem sentido mesmo O Montes Claros estava O que a gente estava comentando esses dias O Montes Claros ficou muito tempo Só ganhando em casa Não teve jeito E o Pouso Alegre Infelizmente está voltando agora Mas teve um bom desempenho aí E eu vou torcer muito Para o time de São João del Rey O Atlético Que tem tradição aí Se Deus quiser vai chegar Isso aí Ô Raica Você conhece alguns desses times aí Que eu mostrei? Que nós falamos? Não Não? E do futebol europeu Você conhece? Conheço muitos Qual? Cita cinco aí por favor Manchester City Real Madrid Barcelona Juventus E Manchester United Olha como que é hoje em dia Gente A globalização no esporte Proporciona isso A criançada hoje Tem o foco total no futebol Dos grandes ídolos E o futebol mineiro aqui Acaba ficando em segundo plano Isso serve também Federação Mineiro Os organizadores Ajudarem a valorizar O nosso campeonato Para a criançada Também se interessar Né Renault Justamente O ataque está de parabéns Porque está valorizando Essas equipes aí O Marcelo Renault Te deu uma finta Você cortou para mim aqui Ele voltou Mas está esperto Agora sim aqui comigo Ferinha Porque o assunto é a Série B Do Brasileiro Na terça-feira Tiveram dois jogos E hoje e amanhã Mais dez partidas Completam a trigésima Primeira rodada Veja quais são Hoje são três jogos O Juventude joga No Alfredo Jacone Contra o Goiás Às oito e meia Tem Atlético Goianiense E Sampaio Correia E às nove e meia O CSA recebe A Ponte Preta No Rei Pelé Amanhã às quatro e meia Da tarde O Guarani joga No Brinco de Ouro Contra o Havaí Tem Oeste e Fortaleza Na Arena Barueri E o Vila Nova Recebe o Bo Esporte No Serra Dourada Às sete da noite Tem Figueirense E Coritiba E às nove Londrina E São Bento Jogam no Estádio do Café O Bo Esporte Já está na capital Goiana Marcelo Renan Você acha que Contra o Vila Nova Dá para sair No mínimo um pontinho De lá? Eu ainda continuo Com a mesma opinião Eu acho que o Tuca Guimarães Assumindo a equipe agora A equipe vai ganhar Um Gaias novo Por mais que o Vila Nova Está brigando lá em cima O Boa tem chance Eu acredito que o Boa Vai vencer esse jogo E vai começar A aliviar esse medo De cair para a terceira divisão Lembrando que a primeira vitória Do Boa na Série B Do Brasileiro desse ano Foi justamente Lá em Goiânia Contra o Goiás Foi uma zebra Quem sabe amanhã O time de Varginha Consegue repetir a dose Raiker Você me disse Já foi ao Melão Algumas vezes É jogo do Boa Você está achando o que? Você acha que o Boa Cai para a Série C Ou fica na Série B? Eu acho que ele cai Para a Série C Por quê? Está muito mal Muitos jogadores Jogando muito mal Aí não tem como Está aí a opinião Do Raiker Nosso convidado Hoje especial Do dia das crianças Está o Raiker Marcelo Renó Que não deixa de ser Um crianção também Ah eu tenho espírito Um coração de criança Eu estou ficando velho E cada vez mais infantil Na mente Isso aí Agora não fala mais não Senão o fera vai xingar a gente Já chamou Ferinha para cá Isso aí Está ligado Olha essa O campeão olímpico Usain Bolt Marcou os primeiros gols Da carreira Como jogador profissional De futebol Pode rodar Aos 32 anos O jamaicano Fez dois gols Na partida Garantindo a vitória Do time australiano Central Costa Mariners Por 4 a 0 A comemoração Não podia ser diferente Como nos tempos Em que era um fenômeno Nas pistas de corrida Lembrando que o Bolt Foi campeão olímpico Oito vezes Pessoal Meus comentaristas aqui Conhece bem o Bolt O Raiker Conheço Muito Você acha que ele é melhor Correndo ou jogando bola Ah Correndo Mas já fez dois gols Queria ele no São Paulo Não Por quê? Não tem habilidade É isso Só corre Só corre Deu pra ver no primeiro gol Ele engatou uma quinta marcha Eu tenho dó do zagueiro Que tem que disputar com ele No contra-ataque Porque o cara corre muito Na corrida A gente colocou na frente Já era A gente dá uma pausa Uma pequena pausa No futebol Pra falar do campeonato mineiro de vôlei A competição já está na semifinal Hoje à tarde O Minas fez 3 a 1 No Lavras A partida foi em contagem Daqui a pouco Às 7 da noite O Juiz de Fora pega o Cruzeiro Também na região metropolitana de BH Quem vencer Pega o Minas Na grande final Amanhã Às 7 da noite Já o perdedor Enfrenta o Lavras Na disputa do terceiro lugar Também amanhã Só que às 4 e meia da tarde Nós vamos para o intervalo Bem rapidinho E voltamos com mais futebol Aqui no ataque Domingo tem clássico No Independência O Galo pega o América Eu vou falar também Do Cruzeiro No domingo O time Celeste Pega o Vasco Lá no Rio de Janeiro Será que o time Celeste Vai aliviar para o Vascão Que luta para não cair Então continue comigo Aqui no ataque É pá e bola Nós estamos de volta Com o ataque Dessa sexta-feira Feriado de 12 de outubro E antes de falar Do campeonato brasileiro Eu trago a participação Do telespectador Vitor de Lavras Manda um abraço Para mim Para minha esposa Graziella Galo 4 a 0 No coelho Valeu Vitor Moisés também Da cidade de Lavras Marco boa noite Manda um abraço Para o meu subinho Abner Ele é torcedor do Flamengo E tem 4 anos Abração Abner Augusto De Borda da Mata Sou fã do ataque Acompanho desde o início Tudo de bom para você Para você também Augusto Balbino De Juiz de Fora Também ligadinho No ataque Do bairro industrial Abraço dado Balbino Também o Valdemar De Montes Claros Está bombando O ataque Em toda a nossa área De cobertura Mas vamos rapidinho Campeonato brasileiro Na disputa acirrada Pelo título Um detalhe chama a atenção Gente Dos 20 times Que disputam a competição Apenas 5 Não trocaram de técnico E todos eles Estão na parte De cima da tabela Coincidência ou planejamento Hein? Roda No futebol O técnico parece estar Sempre na corda bamba Mas o que parece Dar certo É não mudar Do São Paulo Diego Aguirre Internacional Odair Helman Grêmio Renato Gaúcho Atlético Mineiro Tiago Largue E o Cruzeiro Está com Mano Menezes Há mais de 2 anos Economia grande Para o clube Seja na manutenção Do treinador Para não precisar Contratar outro Ficar pagando um Nos últimos anos Os clubes Passaram a ser Administrados Como empresas Na questão financeira Muito mudou Já na questão Futebol Nem tanto assim Aqui no Rio Grande do Sul Por enquanto Ainda prevalece A máxima De manter Os comandantes Renato chegou ao Grêmio Em setembro de 2016 E de lá para cá Conquistou muitos títulos Neste ano Ainda briga por mais dois A gente sempre fala A nossa gíria Dos ex-jogadores Dos jogadores Que no campeonato Tem os cavalos paraguaios E os cavalos árabes Os cavalos árabes Na reta final Chegam Então muita gente Não acreditava no Grêmio O Grêmio está aí Vivíssimo No campeonato brasileiro Cumprimos O nosso papel Hoje De irmos A semifinal Da Libertadores Que era o nosso objetivo E estamos ali Entre os primeiros Do campeonato brasileiro O Dair Hellman Completou Dez meses No cargo Ajudou o Inter A subir Da segunda divisão E a colocar o time No topo Da tabela Do brasileirão Ele é enfático Sobre a troca De treinadores Nos times Eu trabalho Para que não troque A gente fez esse trabalho Desde o início do ano Buscando essa Consolidação Essa afirmação Acho que Nesse momento Temos um trabalho Afirmado Consolidado Mas futebol É o próximo domingo É o próximo jogo Nós precisamos Sempre estar Muito atentos Trabalhar muito Para que a gente Consiga sempre Manter uma regularidade Esse é o Não só o meu objetivo Como de todos Aqui no clube O Raiker Você acha que mudar De técnico adianta? Ah, não Não? Não E o técnico Do seu time Está satisfeito Com o Aguirre? Estou muito Muito mesmo Se bem que trocou O Aguirre Assumiu no lugar Do? Dorival Que agora está no Flamengo Você prefere o Dorival Ou o Aguirre? Aguirre Nesse caso A troca foi boa? Foi, muito E você, Renal O que você acha? Todo técnico É muito pressionado Um time A receita Para ter Para um projeto Acerto Para um campeonato Acerto É a liderança E se está trocando O treinador ali Está trocando a liderança E isso pode complicar Eu acho que esses clubes Que estão aí na frente O São Paulo Já está indo bem O Grêmio O Palmeiras Internacional A exceção pode ser o Flamengo O Flamengo começou bem Com o Dorival No jogo com o Bahia Do Corinthians Mas se perder Mas se perder para o Fluminense Complica tudo Pois é Já que o assunto É campeonato brasileiro Vamos aos jogos Da 29ª rodada Confira Amanhã são três jogos Às 5 da tarde Tem o clássico Carioca no Maracanã Flamengo e Fluminense Às 7 Outro clássico Santos e Corinthians No Pacaembu E às 9 O Bahia enfrenta o Paraná No estádio Pituassu Em Salvador No domingo Às 11 da manhã O Chapecoense Joga contra o Vitória Às 4 da tarde Tem Vasco e Cruzeiro Palmeiras e Grêmio E Internacional e São Paulo Às 7 da noite O clássico mineiro O Galo Joga contra o América No Independência No mesmo horário O Atlético Paranaense Enfrenta o Esporte Na Arena da Baixada E na segunda Fechando a rodada O Ceará Pega o Botafogo No Castelão Em Fortaleza Raca, essa semana O teu time tem um jogo Difícil contra o Inter Se tem algum palpite O que você acha Que vai dar São Paulo e Inter? 2x1, São Paulo 2x1, tá otimista? Tá, tô São Paulo Tá nas últimas rodadas Deixou a desejar, né? Deixou Mas agora vai? Vai Você acha que vai também, Renan? Essa rodada pode ser bem Interessante pro Flamengo Já que temos confrontos diretos Inter e São Paulo E Palmeiras e Grêmio O Flamengo Pega o Fluminense Além do Flamengo Eu destaco O Atlético Mineiro Se der um festival de empates Aí nesses jogos O Atlético Se vencer o América Vai ficar bem na situação Você acha? Eu acho E o Flamengo Tira o pé do lodo Aí nesse clássico Contra o Fluminense Ou as coisas se igualam demais? O Flamengo Eu tenho O Fla-Flu Eu tenho um certo receio Eu acredito no empate Queria vitória Mas eu acredito no empate O Fluminense cresce muito Quanto joga Quanto o Flamengo E dessa vez Não vai ser diferente não Na segunda-feira A gente vai ver Quem acertou E quem errou Vai lá, Mengão O Cruzeiro voltou aos treinos ontem Depois de ter vencido o Corinthians No primeiro jogo da final Da Copa do Brasil E agora tem pela frente O Vasco Pelo Campeonato Brasileiro Roda Se engana Quem acha que a principal Preocupação do Cruzeiro Nos próximos dias É o Corinthians Certo, Rafinha? Ansiedade Ansiedade Um adversário Que o Cruzeiro Vai ter que enfrentar Até a próxima Quarta-feira Quando vai disputar O segundo jogo Da final da Copa do Brasil Pra gente ainda bem Que tem um Campeonato Brasileiro No meio Que aí já começa Amanhã A gente já começa A focar no Vasco O Cruzeiro Que jogou Que vai fazer Um trabalho Deve chegar a sala Depois já tem Uma viagem pro Rio E na partida Contra o Vasco Da Gama O Cruzeiro Deve ser outro A gente precisa Pontuar o Brasileiro Independente De quem Vai jogar Não A gente precisa Pontuar Respeitando A equipe do Vasco Claro Vamos jogar Um jogo fora Foi um jogo difícil Os jogadores Que vão entrar Nesse jogo Têm que voltar Porque Está representando Uma grande camisa Que é do Cruzeiro Nono colocado No Brasileirão Com 37 pontos A Raposa Quer vencer O time carioca E derrotar A temível Ansiedade Pois é Essa ansiedade Acredito que no Brasileiro Não atrapalhe muito não Mas na Copa do Brasil E na Libertadores Que são os dois campeonatos Que é o foco do Cruzeiro Que são o foco do Cruzeiro Sim Raica O que você acha Desse jogo aí Cruzeiro e Vasco Cruzeiro mesmo Com o time reserva O que você acha Que vai dar Vai dar Cruzeiro Vai? Acho que vai Porque o Vasco Não está com nada Não está Você tem amiguinho vascaíno? Não Nenhum? Não Então não tem Quem pegar no pé Vai torcer para quem Nesse jogo? Cruzeiro? Cruzeiro Você torce só para o São Paulo Ou aqui em Minas Você torce para algum outro time? Gosta de algum? Ah, em Minas? É, ou não? Não, não muito Só São Paulo Isso aí, parabéns Eu também só tenho um time É só um Renan, rapidinho Cruzeiro Mesmo com o time reserva Vai complicar o Vasco? Eu acho que vai complicar o Vasco O time reserva do Cruzeiro É forte Já mostrou isso naquele jogo Quanto o Atlético Mineiro A gente lembra disso É um time guerrido É um time forte Eu acho que vai complicar A vida do Vasco Que está indo de mal a pior Está na beirinha ali Para entrar na zona do rebaixamento Se perder para o Cruzeiro Vai, sem dúvida Ficar em uma situação Mais delicada ainda E domingo tem clássica Entre Atlético e América E o Galo vai contar Com um trunfo Para tentar vencer o Coelho No Independência Roda Esse aí é pé quente Parece que deu sorte Contra eles Mas Tomara que Domingo também Seja bom para mim Para o time O mais importante Pelo menos contra o América Tomás Andrade Costuma regular Esse ano já fez gol E deu assistência Quando jogou contra o Coelho Para mim A minha avaliação É boa Eu acho que sempre Quando jogo Quando tenho minuto Fui bem Tentei Tentei coisas Como sempre Como sempre falo Nunca vou me esconder Sempre procuro Pegar a bola E ir para cima O meio atleticano Deve ser a escolha De Thiago Largue Para entrar na vaga De Thiará Que está com a seleção colombiana E independentemente De onde vai jogar O argentino Só quer mesmo Estar em campo Sempre joguei no meio Centralizado No meio Mas Também gosto muito Jogar pela direita Parece que Quando estou no jogo Não estou à vontade Mas Eu gosto muito Jogar pela Jogar pela direita Para mim Na hora Tanto faz Não tem problema Então Domingo no Horto O América Que se cuide A gente sempre vai para cima Seja quem seja O time Acho que Eles vão esperar um pouco mais Vão tentar sair De contra-golpe E nós Vamos tentar Atacar bem O técnico do América Dilson Batista Terá uma dor de cabeça Para o jogo de domingo O goleiro João Ricardo É dúvida para o clássico Ele não treinou Por conta de dores Na coxa Se ele não jogar Substituto deve ser O Fernando Leal Renal Começando pelo América Que nós mostramos por último João Ricardo É um desfoque importante No gol do Coelho Demais O América Vem numa Uma caída muito grande Vem numa onda muito ruim Um desfoque importantíssimo O Atlético vai aproveitar isso Mas eu queria comentar Marco Clássico é clássico O Atlético está bem O América está caindo Mas na hora que entra em campo Pesa muito a tradição E talvez Eu acredito que o Atlético Vença o jogo Mas não com facilidade Mesmo com o goleiro reserva Do América Falando agora do Galo O Thomas Andrade Para quem não se lembra Ele quer jogar em qualquer posição Mesmo né gente Aquele jogo contra o Flamengo No Maracanã Ele saiu ainda no primeiro tempo Que desagradável Para o torcedor Para o jogador hein Renan É eu acho que é uma coisa Que pesa O jogador tem que entender também Vem o Marco Tem muitas vezes Que o esquema tático Não se adequa e tal O jogador tem que ainda sair Entrou e saiu infelizmente Mas é uma coisa normal Isso aconteceu também Recentemente com o Vitinho No Flamengo E ele entendeu muito bem É esquema tático E ali ele se acerta No vestiário O treinador e ele Pois é O Raik O que você acha que vai dar Nesse clássico de BH E América e Atlético Eu acho que dá Atlético Atlético O América começou bem né rapaz Mas agora está parecendo Que quer cair também Você Raik Eu quero primeiro Agradecer a sua participação Aqui no Ataque Volte sempre Vou até aí te agradecer Obrigado Gostou de participar? Adorei Já tinha vindo Uma televisão antes Estúdio de TV? Não Tá bom Um abraço Em nome do Raik Aqui eu quero Dar um abraço Em todas as crianças Principalmente nas minhas O Pedro e a Manu Que estão em casa Feliz dia das crianças Renan mais uma vez Muito obrigado Obrigado Manda um beijo para a Lara Um beijo para a Larinha Aí viu Papai te ama Daqui a pouco está em casa A gente vai passear Beleza Obrigado também Pela família do Raik Que liberou Está aqui acompanhando Estimulando Moleque que é bom de bola Entende tudo de futebol Gente eu vou ficando por aqui Na segunda Eu estou de volta Com o Ataque Porque agora A gente muda a chave Para o Mais Notícias Quem está comigo hoje É a Letícia Reis Letícia Boa noite para você Um excelente jornal Muito boa noite Muito boa noite para você também Marco Obrigado Obrigado